. 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 Então, parei aqui rapidinho Pra falar a vocês da loja Glória Modas É uma loja que vende vários produtos e acessórios Aqui no Instagram, maravilhoso Vende cinta modeladora Vende aqueles relógios que tá bem na modinha Vende pincel de maquiagem Vende maquiagem Gente, vende tantas coisinhas nesse Instagram Que vocês precisam conhecer Eu vou deixar aqui o Instagram deles Pra vocês irem lá conhecer E tá tudo em promoção Pincel de maquiagem, maquiagem Short jeans Calcinha, sutiã Cinta modeladora que o David divulgou ontem Gente, muito boa a cinta mesmo O relógio que tá na modinha Vou até colocar uma imagem Vejam a imagem do relógio aí pra vocês verem Que tá na promoção Então, parei aqui rapidinho Pra falar a vocês da loja Glória Modas É uma loja que vende vários produtos e acessórios Aqui no Instagram Maravilhoso Vende cinta modeladora Vende aqueles relógios que tá bem na modinha Vende pincel de maquiagem Vende maquiagem Gente, vende tantas coisinhas nesse Instagram Que vocês precisam conhecer Eu vou deixar aqui o Instagram deles Pra vocês irem lá conhecer E tá tudo em promoção Pincel de maquiagem Maquiagem Short jeans Calcinha, sutiã Cinta modeladora que o David divulgou ontem Gente, muito boa a cinta mesmo O relógio que tá na modinha Vou até colocar uma imagem Vejam a imagem do relógio aí pra vocês verem Que tá na promoção Esse relógio que vocês acabaram de ver Ele tá de R$19,90 Envia pra todo o Brasil Qualquer produto que você comprar lá no Instagram Na Glória Modas Eles enviam pra todo o Brasil Então é o seguinte Se vocês quiserem conhecer a loja Aqui tá o Instagram Se vocês não quiserem ir no Instagram Tá o site aqui também nesse vídeo É só você arraçar a tela pra cima Já vai sair no site, tá certo? Quem já tomou no cu Tomou E quem nunca tomou Vai tomar Porque a vida do pobre é essa Eu sei que ela é baixa Mas desse jeito não Caralho Bolacha Maria Eu não sei onde é que ela O poder O poder O que? Oxi Cadê a bolacha Maria? Tá na minha buceta Meu Deus do céu